salve mocinhos e mocinhas mais um vídeo aqui para o canal e bom dia vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar fazendo para ver qual serão os seus próximos baús do Clash Royale vocês vão estar instalando o aplicativo que eu vou estar desejando aí na descrição chama-se rxx se quiser pesquisar pelo nome é esse mas a descrição é mais ampla a descrição de um vídeo para quem não sabe é isso aqui peraí deixa eu dar um pau aqui para mostrar para não ter direitos autorais violados bom gente descrição é isso tá se abre aqui e tem o link aí você vai clicar no link ele vai te levar para o aplicativo mas esse não é o aplicativo do Clash Royale mas então vai te levar para o aplicativo você vem aqui se é rxx aí se abre aí a dúvida que muitos têm por às vezes tá em inglês ou ou poder traduzir mas não saber o que é se ache for player tag essa é minha tag tag o que você tem que vir aqui no seu Clash Royale espera carregar aqui mas você tem que vir aqui no seu Clash Royale tá pronto ai caramba eu não posso fazer batalha não tá seus seres humanos é porque se vocês não sabem tô gravando vídeo tá você vem aqui no seu nome aqui e vai tá vendo esse código aqui embaixo ó caruso play tá aqui hashtag P98QCVLC é isso aí você tá com esse código lá não dá para copiar você tem que ficar fazendo isso né trocando mas o meu já tá aqui pronto da primeira vez você pôr você não tem que pôr mais né porque eu faço isso todo mundo sabe e às vezes que a descrição mas alguém não sabe eu tô fazendo isso para ter vídeos de qualidade para todo mundo entender o que é para fazer aí tá você põe aqui aí você dá essa coisa a lupa aqui para pesquisar aí ele vai achar meu perfil aqui caruso play mentira eu não tô nível 8 eu tô nível 9 vocês viram lá que eu tô nível 9 ah tá é porque faz seis dias que eu vi aí você sempre clica aqui para 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 renovar o perfil porque às vezes não bala vai ficar errado aí tá ele renovou aqui o meu máximo troféu foi na arena 8 2300 agora eu tô com 11194 aí o com 7 está errado eu não ganhei isso aqui tá eu tinha criado um baú épico tá peraí deixa eu refrescar refrescar de novo senão onde que dá refresh nas batalhas mas então você tem que atualizar tá o meta desatualizado porque o meu é o meu meu perfil é o perfil o lagadão meu perfil é o meu perfil mas bom esse foi vídeo é assim se vê baú espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa like no vídeo se inscreve no canal e rumo a 100 inscritos quando ter 100 inscritos vai sair live mano hashtag live e 100 inscritos e eu tô pensando em fazer uma música também falou se e 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